Música Boa tarde Boa tarde Laroyê, Exu, Exu, Emojo, Baexu Laroyê, Laroyê Exu, Ajo, Onan, Kiyotara Laroyê, Exu, Ajo, Onan, Kiyotara Exu, Ajo, Onan, Kiyotara Laroyê, Exu, Ajo, Onan, Kiyotara Laroyê, Exu, Ajo, Onan, Kiyotara Exu, Ajo, Onan, Kiyotara Laroyê, Exu, Ajo, Onan, Kiyotara Laroyê, Exu, Ajo, Onan, Kiyotara Exu, Ajo, Onan, Kiyotara Laroyê, Exu, Ajo, Onan, Kiyotara Laroyê, Exu, Ajo, Onan, Kiyotara Exu, Ajo, Onan, Kiyotara Laroyê, Exu, Ajo, Onan, Kiyotara Exu, Ajo, Onan, Kiyotara Exu, Ajo, Onan Amém. 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 Esse ano nós trabalhamos uma maravilhosa escritora, uma batalhadora, uma negra, Carolina Maria de Jesus. Amém. A grande poetisa, conhecida internacionalmente, e ela dizia uma coisa assim, bem simplesinha. Se é que existe reencarnação, eu quero voltar sempre preta. Carolina Maria de Jesus. Salve ela, ô, salve ela. Salve ela, a vedete da favela. Salve ela, ô, salve ela. Salve ela, a vedete da favela. Conhece a Maria Rosa, ela pensa que é a tal Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal Salve ela, oh, salve ela Salve ela, a vedete da favela Salve ela, oh, salve ela Salve ela, a vedete da favela Maria conta a vantagem, que comprou muitos vestidos Preparando sua bagagem, vai pros Estados Unidos Salve ela, oh, salve ela Salve ela, a vedete da favela Composição de Carolina Maria de Jeju, gente A gente vai fazer uma música que se chama Versos no Chão, de Lenita Sena Eu menina fui do titã, no rural de Sacramento Minha mãe lavando roupa, pra fazer o meu sustento Na escola fui visitar, aprendi o AVC Minha infância tão bonita, feito em crescer Mas o brilho é o vento forte, levou aquela mulher Me virei na Carolina, fui parar no Carindé Me virei na Carolina, fui parar no Carindé Quando olho num espelho, tô ficando pele e osso Amarelo a mim rodando, vento foi o meu almoço O cumpruta lá da avena, quer me dar o seu anel Vida longe do despejo, seu nadar, o meu batrão Obrigada seu reindeiro, eu não sou quem você quer Carolina, eu sou Maria, vou à luta, sou mulher Carolina, eu sou Maria, vou à luta, sou mulher Hoje eu encontrei os versos, espalhados pelo chão Vou levar para a pravela, repartindo com os irmãos Hoje eu encontrei os versos, velho eu me sinto barracão Tem arroz de poesia, tem feijão no caldeirão Tem arroz de poesia, tem feijão no caldeirão Hoje eu encontrei os versos, espalhados pelo chão Vou levar para a pravela, repartindo com os irmãos Hoje eu encontrei os versos, apareça no meu barracão Tem arroz de poesia, tem feijão no caldeirão Tem arroz de poesia, tem feijão no caldeirão Otrend de poesia, tem feijão no caldeirão Agora a gente vai fazer uma música, um coco, de Jirlê Miranda, que se chama Bora Reciclar. Eu faço meu papel, caderno folhas com letrinhas, registrar poemas e troféu. Eu não pego latinhas, eu me pego a sua papel, caderno folhas com letrinhas, registrar poemas e troféu. Carolina, bora reciclar, bora reciclar, bora reciclar, bora reciclar. Carolina, bora reciclar, bora reciclar, bora reciclar, bora reciclar Eu não pego latinhas, o meu negócio é papel Cadernos, folhas com letrinhas, revistas, poemas e cordel Eu não pego latinhas, o meu negócio é papel Cadernos, folhas com letrinhas, revistas, poemas e cordel Carolina, bora reciclar, bora reciclar, bora reciclar, bora reciclar Carolina, bora reciclar, bora reciclar, bora reciclar, bora reciclar Um minuto pro centro, Carolina Música Carolina, bora reciclar, bora reciclar, bora reciclar, Carolina, bora reciclar, bora reciclar, bora reciclar, bora reciclar Eu não pego latinhas, o meu negócio é papel, papel, escolhas com letrinhas, revista com é mais importante Eu não pego latinhas, o meu negócio é papel, caderno, escolhas com letrinhas, revista com é mais importante Carolina, bora reciclar, bora reciclar, bora reciclar, bora reciclar, bora reciclar, Carolina, bora reciclar, bora reciclar, bora reciclar, bora reciclar Um minuto profundo, Carolina A favor é pro mundo E o mundo é o caminho Obrigada, gente Arroba boia, chumarim Arroba boia Arroba boi Assim é babacu Ei, jirele Assim é babacu Ei, jirele Para Siobu, Sué Suara 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 Sué, sué, apareceu, sué, sué, apareceu, sué, sué Aulei, 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 Aulei Abad a lindia Maria ou asalê. Abad a lindia Maria ou asalê. Abad a lindia Maria ou asalê. A orelê, a orelê tá grito Ouvia da ba-laba Ouvia da ba-laba Ouvia da ba-laba É que é manjado É que é manjado A-e-re-va, a-e-re-va mais so A-e-re, a-e-re-re关-se Baila-se, o bravo que vai a mim, baila-se 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 A FIDEROM A FIDEROM A FIDEROM A FIDEROM A FIDEROM A gente vai fazer uma música chamada Carolina Maria de Jesus, Sagrado Coração da Favela de Paula Preta. Carolina Maria de Jesus, Sagrado Coração da Favela. Carolina Maria de Jesus, Sagrado Coração da Favela. A FIDEROM 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 Agora, a gente vai fazer uma música que se chama... A FIDEROM 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 O Chelebo, o Chelebo, o Chelebo, o Chelebo, o Chelebo, o chelebo... E aí O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto